Parece que algo grande vai acontecer. As tripulações estão aparelhando os tanques Tóquio. Isso só pode significar uma coisa. A viagem vai ser longa. Joe Armanini e os homens do centésimo grupo de bombardeiros passaram as últimas duas semanas descansando e se recuperando da semana de Blitz. Chegou a hora de voltar à ação. Sua missão é um ataque duplo que vai mandar 376 bombardeiros ao espaço aéreo do interior alemão. Seu objetivo serão instalações industriais vitais que, fora de uso, abalarão seriamente a máquina de guerra alemã. O plano era dois grupos voarem rotas semelhantes como se estivessem se dirigindo ao mesmo alvo. Uma vez na Alemanha, se dividiriam em dois, dividindo a defesa inimiga, para que cada grupo só enfrentasse metade dos aviões de combate alemães. O primeiro grupo atacará um grande complexo de fábricas de rolamentos em Chavenfurt, antes de dar a volta e retornar à Inglaterra. Armanha e o segundo grupo de ataque continuarão até a planta de montagem Messerschmitt, em Rengersburg. Após bombardear a planta, escaparão pelos Alpes austríacos e descerão às bases americanas do norte da África. Missão Rengersburg-Chavenfurt, 17 de agosto de 1943, 5 e meia da manhã. Estamos vestidos e prontos para partir, mas o nevoeiro está tão forte que não se vê o fim da pista. Não há como decolar nesse tempo. Ficaríamos perdidos assim que decolássemos. Em Torpe Ebbels, Armanha e o grupo Rengersburg também esperavam. Um pesado nevoeiro impedia qualquer decolagem. A 140 quilômetros dali, em Polbrook, as condições eram as mesmas do outro grupo. A ordem foi os dois grupos adiarem a partida. Torpe Ebbels, Inglaterra. Nada é pior do que esperar. Ficar ali, sem nada a fazer, exceto pensar e se preocupar com o que pode acontecer. Eu preferiria que acabasse logo. Seis e meia da manhã. Preparem-se todos. Espero que tenham decidido decolar ou voltar aos alojamentos. Eu já queria um bom gole de uísque. Os dois grupos de ataque esperavam nas pistas. A hora da dissipação do nevoeiro era incerta para permitir a decolagem dos 376 bombardeiros em tempo hábil. E a precisão da partida dos grupos era crítica. Para dividir a defesa inimiga, os dois grupos devem decolar com poucos minutos de diferença. Senão, os alemães terão todo o tempo de reabastecer e se rearmar para atacar cada grupo com força total. Depois de mais de duas horas de atraso, o comando aéreo foi forçado a tomar uma decisão. O grupo Rensburg tinha de sair já, senão não chegaria à África do Norte de dia. E quase nenhum piloto desse grupo tinha experiência de pousar à noite. Armanine e o grupo Rensburg decolaram no céu pesadamente encoberto com rota para a Alemanha. Ao romperem as nuvens sobre o canal inglês, ainda não sabiam que o grupo Chivain-Furt continuava retido nas pistas. Serão necessárias mais três horas e meia antes desse grupo levantar voo. Na hora da decolagem, a dupla incursão já estava condenada. A precisão já avaliada como crítica ficou mais comprometida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Obrigado.